E aí meu povo, tudo bem com vocês? Galerinha, como vocês estão? Todos na paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Galera, hoje é domingo, domingo à tarde, o mozão tá ali fazendo um rango pra nós. Oi, meus amores! O que você vai fazer de bom humor? Não vou falar. Tá aí que nem eu, né? E o que faz é eu deixar o povo na curiosidade, aí eu que faço isso. Não vou falar não. Já, já vocês vão ver o que o senhor vai fazer aí pra nós comer, eu já sei que eu já tô aguando, só de saber. E aí, pessoal, vamos lá, quero pedir pra vocês já deixar aquele like aí pra gente, tá bom? Pro YouTube começar a divulgar mais e espalhar mais nossos vídeos aí pra nossa família crescer mais. Graças a Deus já estamos crescendo bastante. E isso graças a vocês que deixam o like. Vocês que estão deixando o like, o YouTube começa a recomendar. Porque ainda entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo, belezinha? Então continue deixando seu like aí. Se você tá chegando aqui agora, se inscreva aí no canal, vem conhecer a nossa família. Tem um monte de vídeo aí pra você assistir. Assiste aí, se você gostar, se inscreve e vem fazer parte aí, tá bom? Desde lá, agradeço a todo mundo que tem chegado aí. Deus abençoe a vida de vocês. E hoje vocês estão vendo eu com a barba branca, né? Branca não, já tá começando a amarelar, né? Né, amor? Não, já tá. Pra mim, já tá começando a amarelar já. No primeiro dia que eu fiz, tava muito baixinha. Aí não deu pra ver muito, mas agora já tá ficando um tamanho bom. Vou esperar mais uma semana, crescer mais um pouco e vou refazer. Porque me comeram vivo lá nos comentários, lá na Jéssica, né, amor? Porque falaram que eu deixei muito baixinha, que eu dei um migué, não foi. Foi que tava muito alta. E se eu fosse deixar como estava, ia ficar ruim. Entende? Já tava coçando, tava incomodando. Então vou esperar mais uma semana e refaço. Tá? Pra vocês não falarem que eu sou nenhum... Como se chama? Ramelão? Com furão? Sei lá. É isso aí, tá? Eu vou refazer, aí depois a gente mostra pra vocês, tá? Domingão, como eu já falei pra vocês, tá quente. Hoje esquentou. São Paulo, é. Hoje tá gostoso, um tempinho gostoso. Nosso quintalzinho tá aqui. Nosso lago, olha lá, pessoal. Ficou uma maravilha. Cadê? Aí. Tá filé agora. Vamos esperar mais duas semanas pra começar a soltar os primeiros peixes, né? Como eu falei pra vocês, tem que criar uma biologia pra não prejudicar os nossos peixes, tá bom? O filtro tá ali. Eu fiz um vídeo ontem, sábado, limpando todos os filtros das minhas caixas. Só que eu vou pôr no meu canal de aquarismo, tá? Quem quiser ver, que tiver curiosidade, eu vou deixar o link aí na descrição. Vocês vão lá, assistem e conferem eu fazendo essa limpeza aí. E tá aí, ó, lindão. Show de bola. Tá? Vamos esperar os dias agora só pra gente poder colocar os nossos peixes. E também já quero agradecer a todo mundo... Desculpa. Que foi lá no canal da Jéssica. Que fizeram com que essa minha proeza aqui acontecesse, né? Que eu fiz isso aqui porque foi o desafio que eu tinha proposto. Se o canal da Jéssica batesse os mil inscritos, eu ia platinar a barba. Não foi Miguel, eu vou refazer, tá? Não me entendam mal. Não pense que eu tô fazendo as coisas de mau gosto. Não é isso. É que não foi planejado. Agora vai ficar muito baixo. Vou refazer em consideração a todos que se inscreveram lá, tá bom? Obrigadão. Deus abençoe vocês. E quem não conhece ainda, também vai lá. Vou deixar aqui na descrição o link do canal da Jéssica. Vamos lá conhecer, tá bom? Ela também tá postando quase todo dia, Jéssica, né amor? É. Ela tá postando bastante, então... É, então vão lá também. Lá tem muito conteúdo pra vocês assistirem e poder distrair a mente aí nessa quarentena, tá bom? Agora vamos esperar a Bonitona acabar de fazer o que ela tá aprontando ali. Bonitona não, que ela não gosta que eu chamar ela de Bonitona. Eu ia falar isso. Acho que é porque o Paulo Henrique chama a Dani de Bonitona. E realmente, eu não tenho o costume de chamar ela de Bonitona, né amor? Não, não tenho. No dia a dia, amor, a maioria das vezes, 99,9% quando eu tô com raiva é só... Mas é sério, eu não tenho o costume de chamar ela de Bonitona não. É de Mô, 100%. Né amor? É, Mô. Tem muita gente que tem um jeito diferente de tratar o parceiro, né? Vida, Mô, sei lá, paixão, meu bem, dengo, enfim, né? Aqui nós temos o costume de chamar ela por Mô, né? Tá bom, quando tá com raiva... Soraia! Tá bom, gente? Vou esperar a Soraia acabar de fazer ali. Daqui a pouco ela mostra pra vocês o que ela vai tá fazendo aí. Tá bom, gente? Aguarda aí. Nossa, eu creio que você é doido. Bom, meus amores, então, né? Hoje vai ser... Lasanha! Êêêê! Gente, vamos fazer a lasanha. Desse tamanho não vai dar nem no buraco do meu dente. Olha, gente, o tamanho da forma. Ele tá falando que não vai dar no buraco do dente. Eu sou grande, eu como muito. Isso é um absurdo. Coisa feia, Tuti. Gente, ó, vou fazer uma lasanha simples mesmo, tá? Vou fazer uma lasanha de peito de frango. Aí eu tô, tipo, a mussarela e comprou o presunto. Aí eu já fiz o molho vermelho aqui, ó. Vai ser molho vermelho, tá, gente? Tem gente que gosta de molho vermelho. Eu preferi. Ela queria fazer com molho branco. Eu falei, não, eu quero molho vermelho. Então, ó. Aí, né, gente? E branco já basta a minha carne. Ó, você vê, né? Assim que faz as vontades dele, né? Mas deixa ele comigo. Cristal, eu tô falando com você. Pode fazer quanto com molho branco, quanto com molho vermelho. Aí hoje eu vou fazer de molho vermelho. E a Cristal tá aqui, pode ser no molho. Né, gente? Aí eu desfiei o frango. Tu te desfiou o frango? Um peito de frango. Um peito de frango, um quilo. Tem um quilo aqui? Um meio de frango. Tem um quê? É, tirando o osso não dá um quilo, mas é o peito de frango. Quais um quilo de molho... É, peito de frango pra gente. E eu vou usar esse daqui, ó. Essa massa. Ela não é uma massa pré-cozida. Ela vai no forno por... Vai direto no forno, né? Vai direto no forno. Não precisa cozinhar, tá, gente? Tem gente que compra aquelas massas que não é cozida, aí você tem que ficar cozinhando, pré-cozinhando ela no leite ou na água, né? Eu prefiro essa daqui. Sabe o que eu esqueci é um milho? Quê? Tá bom? Não. Ia ficar bom. Não, não precisa de milho. Não, mas ia ficar bom. Não ia, não? Não. Não ia, sim. Não ia, não. Fala aí, gente. Vocês acham que ia ficar bom com milho? Não, acho que ia. Principalmente a daiana que vai falar aqui. Vou lavar minha mão, gente, rapidinho aqui, tá bom? Pra me mexer aqui, que eu vou mexer com tudo com a mão. Vou pegar tudo com a mão aqui, tá? Deixa eu só lavar a mão. Bom, gente, primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar uma duas esponjas no molho. Nesse molho aqui eu coloquei cebola, alho. Coloquei cheiro verde, gente. E coloquei dois sachezinhos de molho de tomate. E pra acrescentar aqui, eu coloquei o caldinho do frango que eu cozinhei, tá bom? Não pode pôr o arroz aí, senão eu vou pôr aí. Não, ainda não tá, não tá certo. Eu espalho aqui, gente, ó. Na frigideira. Na forma ou na travessa que você tiver. Vou colocar aqui primeiro o macarrão. O que eu vejo? O primo. O primo. O primo. Bom, gente, coloquei aqui, ó, montei todos. Vocês podem fazer a camada que vocês quiserem, tá? Uma de queijo ou de presunto, ou você coloca as duas camadas juntos, o presunto e o queijo. Eu coloquei as camadas, tudo uma em cima da outra, tá, gente? Coloquei o frango, coloquei a camada de mussarela e coloquei a camada de presunto. E fui intercalando, tá, com o macarrão. No final, gente, joguei um pouco do molho, tá bom? Em cima do queijo. Eita! Em cima da mussarela aqui. Eu vou colocar agora no forno com papel alumínio. Durante uns 10 minutos aqui, coberto com papel alumínio, tá, gente? Eu vou deixar aqui uns 10 minutos no papel alumínio e vou colocar... E depois eu tiro só pra dar aquela gratinada em cima. Tá, eu vou colocar papel alumínio e vou colocar lá no forno durante 10 minutos. Pronto, pessoal. A senhora já colocou ali no forno. Agora é só esperar as 5 horas que vai demorar pra assar. 5 horas que você está na sua cabeça, né? Na terra do soluca. Daqui a pouquinho tá pronto, pessoal. A lasanha mais rápida do que existe é essa daí, ó. Ué, por que que é essa mais rápida? Porque não dura nem 15 minutos pra fazer. É 10 minutos no forno e 5 minutos só pra gratinar. Ah, tá. Ela vai ser a mais rápida de sumir no meu prato. Não vai durar 2 minutos. Gente, deixa eu mostrar aqui um pouquinho da casa pra vocês. Eu não mostrei gravando, tá? É, mostrei gravando. Não mostrei arrumando. Tá, meus amores? Mas a casa tá assim, ó. Levantei hoje e forrei as camas. A cama da Beatriz já tava arrumada, né? Então. Gente, ó. Ali meu... Meu bebedozinho. Ô, meu Deus. Meu bebelozinho. Olha, gente. Adoro a minha cama. É eu forrar a cama, gente. Ela vem pra cima da minha cama. Aí parece que não tem ninguém aqui em casa. É só ela e a minha cama. Ô, peguiça. Você tá fazendo aí, peguiça? Você tá fazendo, minha bebejona? Você tá fazendo na minha cama? Me fala. O que você tá fazendo na minha cama? Hein? O que você tá fazendo na minha cama, minha bebejona? Ô, mamãe. Eu tô conchada. Tô querendo dormir, mamãe. Ó, gente. Pra isso. Mas é uma bonequinha, Bemo, viu? É uma princesa, meu pai. Ó, pra isso. Ô, gente. Tá, gente? Eu arrumei a cama aqui. O chão. O tu te deu uma passadinha de pano. Bati os tapetes. Ele colocou de volta no lugar. Tudo arrumadinho. Organizadinho. Já limpei a mesa. Já limpei. Porque eu tava usando pra montar a lasanha. Vou falar que nem ele agora. O bonito tá ali. Assistindo. Já limpei a pia aqui também, ó. Lavei a louça que eu tinha usado pra fazer o molho da lasanha e tudo. A lasanha tá lá no forno. Hum, aqui. Eu tô com fogo. Tá quase pronto, gente. Aí eu coloquei uma água no fogo pra fazer umas gelatina. Vou fazer gelatina. Vou fazer uma gelatina, ó. Fazer de limão. De limão e de... Ops! Cereja, gente. Desculpa aí. Vou fazer duas de cereja e a de limão. Fazer dois sabores, né? Pra ter alguma sobremesinha aqui. Ah, gente. Enquanto a lasanha não ficar pronta, eu vim mostrar as coisinhas aqui pra vocês. Ontem essa daqui tomou um banho gostoso. Né, bebezona? Bebezona é da mamãe. Coisa linda. Né, boneca? Coisa fofa. É, mamãe. Eu tomei banho ontem. Eu fiquei celosa. Fiquei bem celosa. Né, bebê? Minha princesa. Ô, princesa. Ih, tem gente passando lá na rua. Ela tá lá olhando. Ô, Cristal. Fala oi pras pessoas. É, fala, bebê. Pede oi. Fala oi pras pessoas. Fala pras pessoas falar com nós. Se quer ver aqui no canal. Fala. Falei. Falei por quê? Não é eu tô falando com você. É, fala com as pessoas, ó. Eu tô feliz, mamãe. Eu tô pedindo, ó, pra pessoa falar com você, ó. É, mamãe? Tá, gente? Tchau aqui, ó. Minha boneca aqui conversando com a gente, ó. Tchau, bebê. Tchau. Bom, gente. Tá pronta a lasanha. Ela tá pronta. Meu pai amado. E aí, irmão? Tá com a cara boa? Tá melhor do que boa. Cortar um pedaço. Gênero, tá bom esse pedaço? Pode deixar aí na forma. Tira o seu e deixa essa. Eita, amor. Pelo amor de Deus. Não pode eu passar vergonha em rede nacional. Meu Deus do céu. A cara tá muito boa. Será que cozinhou bem? Cozinhar, cozinhou, né, filho? Ai, cheio de caldinho. Adoro. Quando fica molhadinha. Agora eu não sei como é que eu vou colocar na forma, né? Sei lá. Num prato, né? Meu Deus do céu. Você vai pegar esse pedaço todinho aí? Pra você. Rapaz. Eu falei brincando. Olha pra ir. Mas tá bom, ué. Quem sou eu pra dizer não? Se você não comer, você vai ver. Vou colocar um pouquinho de arroz. Porque esse cardinho, esse molho, vai ficar uma delícia. Vou pegar outra coisa pra ajudar. Aí eu tô aguando aqui, misericórdia. Que exagero, amor. Olha isso. Meu Deus do céu. Como é que eu vou pegar esse negócio? Eu quero ver eu levantar do sofá. Vai desmontar, amor. Tem problema não, filho. Onde ela vai, vai desmontar todinha também. Olha. Eita, doido. Meu pai do céu. Meu Deus. Tem mais um pedaço, amor? Não, amor. Misericórdia. Toma um pouquinho de arroz. Nossa, meu Deus. Vai querer arroz, amor? Vou pôr um pouquinho aí do lado, filho. Só um pouquinho? É. Meu Deus, amor. Não faz isso. Não faz eu passar vergonha. Oxe. Vergonha por quê? Eu fui feito pra comer. Só isso? Mano, pode pôr mais um pouquinho. Tá bom. Depois, se eu for coisa, eu põe mais um pouco. Nossa, gente. Eu vou comer aqui e depois nas conversas, tá? Já, já nós sai de volta. Bom, pessoal, voltamos. Já estamos num lugar diferente aqui, como vocês podem ver. Nós viemos aqui na casa da minha mãe cantar um parabéns pro Prieto, mais a Dayane, que estão ficando mais velho, a Dayane principalmente. Tá ficando tiazona, idosa. Aí nós viemos aqui cantar um parabéns pra ele. Tá todo mundo reunido aqui, graças a Deus. Como vocês acompanham. Quem acompanha, quem sabe aí, nossa família, graças a Deus, estamos todos bem. E não tem o porquê não nos confraternizarmos, tá bom? Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. O que vocês estão aprontando aí? Hã? Nada? Oi, Lolo. Que tal, Lolo, gente? Minha sobrinha. Tá esses bagunceiros aqui que vocês já conhecem. Você tá bagunçando tudo o seu bombril, rapaz? Para com isso. Olha aqui pro tio. Tá bagunçando o bombril. Davi tá aqui bagunçando, nem gosta, né? Todo mundo... Olha, o pai já tá mandando ver ali, tão comendo. Amor não tá bem, né, amor? Tá com a carinha de... Tô morrendo. Não vou nem falar nada. Olha o véi. O que que é esse aí, pai? O Dogão? Dogão, como que chama? Finits? Pra mim é Domingo. Tá aqui, ó, a senhora idosa que tá ficando mais velha. O outro já tá comendo, pra variar, né? Já acabou. Beatriz já chega, me enfiando o pão inteiro na aguela, misericórdia, viu? Quem vai fugir? Não, né? Com quem você tá falando? Com quem você tá falando? Fugir. Vocês conhecem já essas pessoas aqui, né? Não, não conhecem nada. A senhora idosa, minha mãe também. A Gil. Oi, Gil. Com um flash na cara, né? Que não vai conseguir ver o quê? Vontade. E é isso, pessoal. Daqui a pouco... Ah, é! A outra magrela tá aqui também. Minha irmã Priscila. Pra muitos conhecedores. É isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí. Parabéns, vai. Parabéns, vai. Parabéns, vai. Cadê o negócio de cortar? Cadê? Eu pego o ar. Pega o ar. Não, não. Pega o ar. Não, não. Pega o ar. 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 Eu quero segurar também. Deixa ele segurar também, Dai. Por onde que eu começo a cortar aqui, Dai? Então, tu faz, mãe. Pelo pão. Não, não, não. Porta a mesa. Porta a mesa. Olha a cara dele. Segura. É, ele tá botando força aqui. Tá bom. Aê. Aê. Pedro, o primeiro pedaço de bolo vai ser pra quem? Pra quem que você vai olhar? Boca! Boca! Aqui! Que fofo! Ele sempre pensa no seu. Vai aqui, dia 15 e aqui. Eita! É uma afirmária. É só porque o primeiro pedaço é dele. Não é deles dinheiro esse menino, hein? Ai, ai. O Dai vai passar uma semana agora sem comer com um pedaço de bolo desse. Vem! Pode ir cortando já? Pode, né? Você quer que eu corte? Bom, galera. Esse foi o nosso vídeo. Hoje a gente não gravou muita coisa pra vocês, que nossa internet está horrível. Eu não sei como que vai ser pra conseguir subir esse vídeo agora de madrugada. Vou deixar a noite inteira rolando aí. Vai ser um videozinho até mais curto do que o de costume que a gente faz, né? Faz um pouquinho maior. Esse vai ser um pouquinho mais curto. Mas, enfim, como vocês viram, descemos lá na minha mãe pra cantar um parabéns pro Piet. O Piet pra Daiane. O Piet, como sempre, roubou a cena. O menino só inventa. E é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Eu tô aqui, chega, tô triste. Comi tanto. A gente almoçou aqui. Aí cheguei lá na minha mãe e falei, não vou comer. Não vou comer. Uma aqui diz que aguenta. Um bolo gostoso pra caramba, salgado. É, cachorro-quente aí não... Explica isso no meu direito. Um bolo gostoso pra caramba, salgado. Ah, ou salgados. Um bolo gostoso... Ah, eu entendi que o bolo é salgado. Não. Bolo de chocolate muito bom. E salgadinhos, né? Coxinha, essas coisas. Aí um cachorro-quente também. Enfim, aí acabei aqui comigo e meu Deus do céu. Aí minha mãe falou pra mim tudo. Você quer brigadeiro? Eu falei, ah, quero. Brigadeirozinho cabe. Ela me vem com um pote desse tamanho de brigadeiro. Ai, aí acabou de vez com o homem. Mas a mãe mandou um pouquinho de brigadeiro. E é isso, pessoal. Eu tô mole. Comeu muito, filho. Eu não comi nada. É, paciência. Ficou lá gritando, fofocando. Eu não. Eu tava assistindo com o pai, com o Paulo Henrique e comendo. E é isso, tá, pessoal? Pessoal, a gente tá aí tendo uma dor de cabeça de novo com essa internet. A outra empresa não chegou aqui ainda. Ah, fazer o que, né? Paciência. Bom, se não subir, a gente vai na Dai amanhã. É, aí a gente sobe de lá o vídeo pra vocês poderem assistir. Só no seu horário, né? Mas vai ter amanhã. Se não for de manhã, a tarde pra noite tem. Tá bom? Ah, e sim. A gente já quer deixar aqui registrado os nossos parabéns. Toda a felicidade do mundo pra Dai. O Pietro, aquele nocego sem vergonha. Buchechudo. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Saiba que vocês moram nos nossos corações. Amamos muito essa família abençoada. E assim como todos aqui, eu creio que gostam também. Gente, como eu falei no começo lá na minha mãe, quem nos acompanha, nossa família, sabe que estamos todos bem de saúde, estamos cumprindo a quarentena. Só saímos por necessário e estamos todos bem de saúde, graças ao bom Deus. Eu sei que vai aparecer um ou outro aí pra falar. Hein? Mas amém, tá bom? E vocês que nos acompanham realmente sabem qual é a nossa situação e não tem por que nós não nos reunimos pra comemorar esse dia especial aí da Dai e do Pietro. Tá bom, gente? Obrigadão. Deus abençoe vocês. Eu já falei demais de novo. Como sempre. Tchau. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana, tá bom? Beijo meus amores. Fique com Deus. Fui.